Mostrando um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais neste fim de semana. Ele foi gravado dentro da penitenciária de Pedrinhas. Um detento estaria falando ao celular e depois entregou o aparelho ao diretor da unidade, Salomão Mota. Acompanhe agora na reportagem de João Carvalho Jr. O vídeo dura aproximadamente 40 segundos. Nele, um detento aparece sentado, falando ao celular. Bem ao lado está o diretor da penitenciária de Pedrinhas, Salomão Mota. O preso conversa tranquilamente. Em determinado momento, o diretor se afasta, mas o detento vai até onde ele está. Depois de finalizar a ligação, o preso entrega o aparelho. Toda a cena acontece na presença de outros internos e de funcionários da unidade. O vídeo vazou nas redes sociais e provocou certa polêmica. O grande questionamento é, até onde vão as concessões de direitos e de regalias aos presos? Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e a Administração Penitenciária informou que já abriu sindicância para saber as circunstâncias em que o detento utilizou o celular que pertence a um diretor do complexo de Pedrinhas. O diretor envolvido no caso, Salomão Mota, já foi ouvido e informou que o detento solicitou uma ligação para ter notícias do estado de saúde da mãe dele, que está internada em estado grave. Na nota, o diretor do presídio declarou ter feito o primeiro contato e, em seguida, passar do celular para o detento. Salomão Mota disse ter agido seguindo os ditames da Lei de Execuções Penais. A ligação não foi feita por telefone convencional, porque os telefones fixos do complexo estão sem funcionar. Para a SEJAP, as imagens foram divulgadas de forma tendenciosa e o que aconteceu se trata de um procedimento legal. A Lei de Execuções Penais diz que o detento, principalmente em regime semiaberto, pode ter comunicação com a família, inclusive quando um dos parentes está na condição de enfermo. A Secretaria também deu um posicionamento em relação à divulgação do vídeo. Há a possibilidade de ser uma forma de tentar denegrir a imagem do diretor, que, segundo a SEJAP, tem feito várias mudanças na rotina funcional do presídio e eliminado vícios que proporcionam irregularidades. A Lei de Execuções Penais